Olá, meus amores. Eita glória. Eita glória. Oi, pessoal. Domingo maravilhoso. Já fui passar a taceia, né, na casa do Senhor. Glória a Deus. Louvo e glorifico ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele me deu, né. E aqui eu estou alegre, né, sendo mamãe e sendo papai, sendo vovó e sendo vovô. Parabéns. E ainda sou conselheira, hein. Eita glória. Sou conselheira de dentro da minha casa. Amém. Amém, meu povo lindo e maravilhoso. Me conta aí como está sendo o domingo de vocês. Está tendo aquela fritada bonitinha, está tendo aquele franguinho. Coisas básicas que dá para comprar, que dá para fazer com a família toda reunida. Não senta na mesa, vai sentar no sofá. Senta todo mundo junto. E não é só os de dentro de casa. Tem que ser irmã, tem que ser o irmão, tem que ser os sobrinhos, tem que ser os primos. Sabe por quê? Sempre vai faltar um. Eita glória. Porque papai já está às portas. O Espírito da Morte, ele está rodeando. Então é por isso que o Senhor fala, cuidado com isso aqui. Porque se o Espírito da Morte sentir que o seu coração é dominado por ele, aí fica difícil, né. Então é por isso que todo dia eu falo. Como é que está o coraçãozinho de vocês? Está perdoando? Está juntando? Não está separando? Não pode ter fofoca, não pode ter disse-me-disse, não pode ter inveja, não pode ter nada, nada disso. Vingança, né. Coisas de cem anos atrás. Picoinha, picuinha tida. De quando o vovó era mocinha. Chega, né? Não, não, não. Ai, chega. Coisas novas, sabe por quê? Isso aí. Papai está às portas e a gente não sabe qual é o dia, nem qual é a hora que ele vai cantar a nossa senha. Então a gente tem que deixar o quê? O neto chegar e falar, minha avó era muito bacana. O filho falar, minha mãe era bacana. O filho chegar, mamãe era bacana. A nora chegar, minha sogra era muito bacana, era uma mãe. Então tem que ser assim. É assim que nós temos que ser. O que Deus pede pra gente vir fazer é isso. Como eu sendo uma serva de Deus, eu escuto o que o meu Senhor fala comigo, passa pra eles que eu estou dando mais uma oportunidade. Até eu estou tendo essa oportunidade de perdoar aqueles que me ferem, aqueles que me traem, aqueles que me magoam, aqueles que me entristecem. Sabe o que eu faço? Papai, me ajuda porque eu sozinha não posso. Ai, Senhor, me ajuda a tirar isso e jogar no mar do esquecimento. Sabe por quê? Minha vida continua linda e maravilhosa, dando glória a Deus. Eita glória. Amém. Então, eu quero que vocês sejam felizes na casa de vocês, com o simples almoço de vocês, como o meu está sendo um simples almoço, pra Jesus fazer todo mundo feliz, pra todo mundo quando sair da porta de casa, pra rua, o bicho não pegar. Amém, meus amores? Amém. Vamos lá. Aqui está meu arrozinho, tudo simplesinho. meu purê, meu feijão, um franguinho pequenininho que eu comprei, fiz um macarrão, fiz uma salada de alface com chuchu, aqui está a nossa farofinha, e assim nós vamos com Jesus, porque Jesus é lindo, é maravilhoso, ele é cheiroso. Cheiroso, eita glória. Vamos embora. Quem vai orar? Pode orar, Marco. E se caso não poder fazer uma sobremesa, faz uma gelatina, eita glória. Beijo pra vocês, tchau. 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 Oi, pessoal, boa tarde. Hoje não conseguimos gravar com vocês lá na cozinha, né? Família toda reunida aí, papando. Esse almoço abençoado. Não conseguimos gravar fazendo hoje o almoço com vocês, porque eu estava na igreja, a mamãe estava na igreja, né? Estava na igreja. Então, foi tudo bem rapidinho, né? Pra esse momento especial, fomos lá agradecer a Deus, fomos lá buscar o Senhor, que é o nosso pai. Meu papai, fisicamente, não está presente aqui, né? O segundo ano, né? Mas temos a nossa mamãe ali ainda, que é papai e mamãe, graças a Deus. Quem tem seus papais e suas mamães, valorizam, porque um dia você vai sentir falta. Tá, meu amor? Realmente, como a mamãe falou, deixa as picuinhas, defeito todos nós temos. Deus nos ama, Ele nos aceita de braços abertos, né? E Ele vai lapidando, cuidando, tratando da gente aos pouquinhos, né? E quem tem Jesus não repara defeito, não repara nada disso no próximo, né? A única coisa que Deus ensinou a gente é amar, né, mãe? Vamos amar o próximo, vamos respeitar, né, principalmente as indiferenças, né? O jeitinho de cada um e o restante de Deus trabalha. Vamos experimentar, né, mamãe? E aí, Marquinhos, tá bom aí? Tá. Com certeza, né? Sempre. Aqui é sem erros. E aí, mãe? Como é que tá aí? Sou suspeita, né, Simone? Tava com fome, né? Tava com fome. Aqui é sempre um santo comida boa. Ó. Tá doido. Olha. Pessoal, não esquece de deixar o joinha, que é muito importante. Mamãe, manda um beijo pro pessoal que tá se inscrevendo, porque a senhora deu papelzinho no mercado, na rua, na porta do ônibus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um. De cada uma. Que Deus abençoe ricamente. E dos homens também, né? Dos rapazes, é. Isso, dos meninos. Eita glória. Que Deus abençoe ricamente a casa de vocês, a vida de vocês. Que Deus proteja vocês de todo mal. Que Deus venha trazer prosperidade para a casa de vocês. Amém? Beijinho, meus amores. Gratidão a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, que a mamãe dá o papelzinho, que a mamãe fala. Por todo o carinho, todos os comentários bons, tá? Que vocês deixam aqui de carinho. Que Deus venha estar entrando na sua vida, como diz mamãe, de com força, poderosamente, abençoando rica e abundantemente sua vida, tá bom, meus amores? Que seus pedidos venham ser realizados na tarde deste dia, tá bom? Então, vambora agora para a paquia de estar. Ai, eu de fome. Tchau. 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 Tchau.